Sangue, suor e lágrimas, a Champions League é do Milan, o Pitbull tá na parada, brilhou demais, foi um jogo histórico, um 4x3 que será lembrado daqui 10, 15 anos e lembrou também aí até a Copa do Mundo de 2022 lá entre França e Argentina, bicho pegou né, foi um jogaço. Fato é que estamos preparados para a Copa do Mundo, mas antes da última convocação temos amistoso contra a Alemanha e contra a Inglaterra, será que a gente chega na Copa rapaziada? Para sermos titulares absolutos a gente tem que jogar esses dois jogos, justamente para não virar banco na Copa ou de repente dar uma bugada cabulosa aqui e mesmo com os 99 de over o Pitbull fica de fora. E o Brasil tá muito forte né, o Vini 93, Rodrigo também 93 ali na direita, temos um lateral bom ali de 86, Alisson e Thiago Silva regenerado né, Thiago Silva já renasceu e já tem 20 anos, é o xerifão da defesa. E olha que loucura, até o Neneca véi, só que é outro Neneca ali, é o goleiro do Brasil, pelo menos o terceiro goleiro e o Lucas Perry é o primeiro, é o goleiro titular, deixando o Ederson 86 no banco e o Alisson se aposentou. Temos bons jogadeiros ali também ó, no ataque e também o volante Douglas Luiz com 91. Tá maneiro demais essa fumaça aí, amarela e verde das cores do Brasil, pra você que tá mandando a série e quer que o Pitbull chegue voando baixo nessa Copa do Mundo, já vem de voadora no like, já se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3. Bora então hein, Juizão autorizou e tem, bola rolando pra cima, pra cima da Alemanha ó, vão dominando, tentando girar, já ajeitou pro chute, o maluco vai desmaiar cara, uma pedrada no meio da cara e ele salvou realmente ó, essa bola ia lá no cantinho. Hora desse dia hein, temos que fazer gol, temos que vencer pro Brasil, chegar forte na Copa do Mundo, cruzamento, o Pitbull, defesaça com o pé direito, goleirão alemão tava atento. Já tem mais Brasil, tem ali o Vini chegando, olhou pro meio, o Pit, dominou, é caixa, é gol do Brasil, Pitbull enraivado. Ele marca mais um com a camisa do Brasil e vai mostrando que sim, tem que ser o capitão, tem que ser titular, tem que arrebentar e trazer esse hexa pro Braza. Vamos lá Pit, vamos na passagem garoto, recebe, ufa, a defesa ali tirou vai, vai sobrando com o Brasil. É agora, vamos movimentar, Pitbull, dominou, olhou, solta uma taquarada, o Lennart Green, ele defende. Segue só 1x0, mas o Brasil dominando. Aí o Pit, excelente bola pro Malvadeza, limpou, bonito, golaço. O goleiro da Alemanha, ele é danado hein. Não é brincadeira não rapaziada, vai defender assim lá na zona. Que isso, o cara pegou uma do Pit, agora pegou essa do nosso camisa 10, mais a queima roupa ainda. Vamos ter o escanteio, tem a cobrança curtinha, aí o Pit, ele domina, olha ali, dá uma sapatada. Bola voltou, no perde ganha a Alemanha, atenta, Pitbull fechava. Vamos chegando de novo. No domínio, no talento, eu vou lá pro Vini. Ele acompanha o lance, recebe Pitbull, enraivado. É gol do Brasil, é mais um do Pit. Só bota essa bola na rede e sai pra braço. É do Brasil, moleque. Vini, Pitbull e Rodrigo. Esse ataque vai ficar fulminante. A Alemanha responde, olha aí o Lucas Perry, tirou de soco, voltou de novo. Mais um chuveirinho e bola na rede. Defesa nem subiu junto né, deixou o atacante da Alemanha ali fazer o gol de boa. Vamos de novo. Vamos acrescentar essa bola na área, pelo amor de Deus. Pitbull no esqueminha. Ah, o Brasil tenta. Bola com ele. Enraivado, limpou, soltou a taquarada. Não foi tão bom. A árbitra me marca esse pênalti do Edinho. Pênalti claro? Muito claro. Cara, a Alemanha, a gente tava vencendo de 2 a 0, mano. Agora o Lucas Perry tem que pegar essa. O Antônio entrou no lugar do Rodrigo. A Alemanha empatou o jogo. E acredite se quiser, a Alemanha seguiu no ataque, seguiu pressionando. O Brasil tá muito difícil nessa Copa, hein. Vai chegar, mano, com essa defesa, vou te falar. O cara meteu um golaço ali, mas 2 a 0 pra gente, tomaram a virada. 3 a 2 agora pra Alemanha. Aí o Brasil toca o Vini, viu o Pitbull. Boa! Ah, goleiro! Nossa, ele é muito bom. E é isso. Fim de jogo, a Alemanha 3 a 2 de virada. Pitbull jogou muito, marcou os dois do Brasa, mas a Copa do Mundo tá chegando. Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil e Inglaterra. Último jogo antes do início da Copa do Mundo. A gente tem que jogar muita bola, o time inteiro, pra chegar motivado, chegar com vontade aí pra essa Copa. Depois da virada contra a Alemanha, o bicho pegou, hein. Aqui o Pit dominando, tentando o tapa, garantindo o escanteio. E agora, hein. Hum, mas que cruzamento horrível, véi. Sobrou, hein. Tem Brasil ainda. Pit, na passagem, só manda essa. Vamos lá, enraivado. Pra cima dos caras, preparou. Bateu. Fraquinho, fraquinho. Chega junto, rapaziada. Vamos lá, Pit. Vai, meu garoto. Achou ali o passe? É daquele jeito. Na passagem, tamo. Mas ele não quis tocar. Ele tocou certo. Pitbull tava marcado. Tem mais. Vai, encosta, Pit. Encosta essa. Pede a danada. Protege. Consegue o giro. Olhou pro gol. Ai, tirou tinta, hein. Vamos à chance aí do contra-ataque. O Pitbull já traz ela a dar o passe. Vamos acompanhando. Lançamento pra ele. Posição mais do que legal. O goleiro vem saindo. Pitbull. Enraivado. É o gol do Brasil. É 1 a 0. Toca a música, Clebão. Gol do Brasil. Bom, Pitbull metendo esse golaço. 1 a 0, rapaziada. Só vai. Três gols em dois jogos. Ele tá chegando, voando pra Copa do Mundo. Só encosta. Tem que vem. Vai, Pit. Toca pra trás. Ah, eu podia ter finalizado, né. Imaginei que ela não ia chegar tão fácil assim pro chute. Tentei foi dar o passe. E já estamos aí no segundo tempo. Pelo menos dessa vez, por enquanto, a defesa do Brasil não tá falhando. Aí o Pit. Domina. Não saiu, hein. Segue o lance. Chegou no cruzamento. E descola o escanteio. Vamos, vamos, vamos. É tua, Pit. É tua, Pitbull. Pitbull defendeu no rebote. Não tem como. No rebote não tem como. O goleiro tava caído. É o segundo do Pitbull. O segundo. Gol do Brasil. O segundo do Brasil. Será que teremos o nosso primeiro hat-trick com a amarelinha? Pitbull enraivado no esquema, pai. No esquema, pai. Já pediu, preparou, limpo. Falta nele. A Inglaterra tá tipo a Alemanha. Tava perdendo de 2x0 e começaram a jogar. Vamos lá, Pitbull. Já domina e abre um bolão na ponta direita. Tô correndo com o Anthony. Marcação veio. Pit ameaça. Toca ali no Anthony de novo. Vamos encostando. Só vem, só vem. Prepara ali. Toca. Ah, mano. Toca pra trás. O cara já desarmou. Queremos o hat-trick. Acreditamos nele. Pitbull na linha de fundo. Vai pra dentro deles, cara. Vai pra dentro deles. Uh! O Ashley Young não quis nem saber, né? Pitbull me arromba dentro da lateral. E atrapalhei o Anthony. Ou ele me atrapalhou. Temos escanteio. Menos de um minuto pro fim. Pitbull ainda buscando o hat-trick. Ele consegue cabecear. Ai. Mas olha onde pegou, cara. Pegamos mal. E acaba o jogo. Pelo menos o Brasil vai chegar na Copa do Mundo com uma última vitória. E 2x0 pra cima da Inglaterra, que querendo ou não, é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo. Pitbull anunciado na seleção dos 11 melhores do mundo. Indício que a gente pode ser pela primeira vez o bola de ouro. Lembrando que temos um vice-campeonato, né? O ano retrasado, a gente foi o segundo melhor do mundo. E agora o anúncio pra Copa do Mundo. Depois dos dois amistosos, será que estamos na Copa? Será? Cara, não apareceu, hein? Não apareceu. Mano. Ah, tamo lá, rapaziada. O convite tá ali. Só não tinha aparecido a imagem. O Milan era o décimo primeiro, mas depois do nosso título da Champions, saiu a classificação de clubes e somos o quarto melhor time do planeta. Jogo das estrelas. Hum, Bairro de Munique 3x0. Terminou a temporada. Vamos ver a Copa do Mundo agora. Se liga no histórico do Pitbull. 74, 50 gols pelo Botafogo. 104 jogos, 84 gols pelo Peixe. 65 jogos, 63 gols pelo Borussia. Fora os outros dois lá de amistosos. Por isso que tá contando errado, né? Que a gente tem uma média superior a um gol por partida. E no Milan, a gente também tá muito bem, ó. 46 jogos, 42 gols, 5 assistências. No Brasa, quase uma média de um gol por jogo também. 35 a 34. Olha, os times subiram e os times que caíram no campeonato italiano. Chegamos à temporada, então, da Copa do Mundo. E o nosso grupo tem Japão, Turquia e a seleção belga. É um grupo difícil, hein, mano? Não é moleza, não. O time do Japão é o melhor time asiático, na minha opinião. A Turquia já foi semifinalista na Copa onde o Brasil ganhou o Penta. Mas a Bélgica, com certeza, é a maior adversária. Grupo C tem Inglaterra, República Tcheca, Senegal e Equador. No B, Holanda, Polônia, Marrocos e Estados Unidos. Grupo A, com Espanha, Noruega, Emirados Árabes Unidos e a Costa Rica. Grupo E, a Croácia, Irlanda, o Mali e Uruguai. Grupo F, França, Suécia, Uzbequistão e Argentina. No G, tem Itália, Albânia, Arábia Saudita e Colômbia. E fechando com a Alemanha, que nos virou aquele jogo. Tem a Grécia, a Costa do Marfim e a seleção mexicana. Deixe aí nos comentários. Pela análise, o grupo do Brasil está bem dificinho. É um dos mais difíceis, se não o mais difícil, pelo complemento dos adversários. Mas é isso, manos. Tamo junto sempre. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio, a estreia na Copa do Mundo de 2026. A primeira da carreira do Pitbull. Já que em 2022, ele estava lesionado.